A polícia civil não pode ficar no estado que está. Vocês verificam as dragazias no interior, está tudo caindo nos pedaços, não tem policial para poder atender a contenta da sociedade. Nós temos várias dragazias fechadas no interior, na capital também está tudo sucateada. Gente, precisamos de um ninho para a gente levantar essa polícia civil. Nós vamos cobrar do governador porque ele está nos devendo e muito. Nós precisamos de investimento na polícia civil e não mais um governador para vir falar mal da instituição. Se a instituição está caindo aos pedaços, se tem algum problema dentro da instituição, a culpa é do governador do estado, pois ele é o chefe maior da polícia civil. Então, como chefe maior da polícia civil, ele precisa investir na polícia civil. Nós temos os piores salários no ranking, no ranking do Brasil é o pior salário. Então, o senhor precisa nos respeitar, governador do estado. O senhor precisa pagar as férias-prêmio dos policiais aposentados. O senhor precisa pagar as recomposições salariais dos policiais. O senhor precisa regularizar as promoções e as progressões dos policiais civis do estado que não recebem, que não está sendo cumprido, governador. O sindicato, na luta pelos direitos dos policiais, pela recomposição das perdas salariais, pelo pagamento das férias-prêmios desde 2015, que não são pagas, Pelas promoções e progressões que estão atrasadas, respeite a polícia civil, governador. Porque os policiais que estão ali formando, eles vão chegar numa delegacia e vão encontrar sucateada. E daqui aos dias o governador vai estar chamando eles de corruptos também. É isso que o governador sabe fazer, ao invés de valorizar a polícia civil, que está investigando a todo momento, 24 horas por dia.